Olá pessoal, esse vídeo é para você que quer aprender a fazer desde um simples arranjo para presentear um amigo ou uma amiga ou até mesmo deseja aprender a decorar aquela igreja linda e maravilhosa. Você acha que não pode? Pode sim, vem fazer o curso comigo no dias 28 e 29 de julho no centro do rio. Você vai aprender proporção das flores, harmonia das cores e muito mais. Tudo isso com aula teórica e prática e você ainda poderá levar para casa o arranjo que você irá montar. Maiores informações nos telefones 21 99 890 5230 ou 21 2232 0779. Música 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 Legenda Adriana Zanotto